Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Brasília surgiu como uma obra de arte. Antes de ser construída, ela já foi planejada como uma grande obra de arte. É aquilo que o Darcy Ribeiro dizia, daqui a mil anos, a obra de arte brasileira mais conhecida será Brasília. E essa exposição trata disso. Trata de como Brasília se torna uma cidade produtora de arte produtiva, uma cidade ativa com seus equipamentos culturais, com seu sistema de arte, etc. E, ao mesmo tempo, fazer determinadas leituras. Boa tarde, bem-vindos ao podcast do Correio. Nós estamos aqui com o Paulo Erkenhoff e a Sara Sellert, que são os curadores da exposição Brasília Arte do Planalto, que inaugura no Museu da República na quarta-feira. E vai ficar aí até novembro, né? E é uma exposição que reúne obras que tem, ou de artistas de Brasília, ou de artistas que, em algum momento, passaram por aqui, ou que trabalharam algo que faz relação com Brasília, né? Uma exposição com 128 artistas e 250 obras, é isso? Já ampliou. Já? 141 artistas e 400 obras, quase 400 obras. Cada vez que a gente fala com o Paulo, esse número aumenta. É porque agora, no caminho para cá, surgiu mais um artista. Pois é. Pois é, então, conta para a gente, primeiro, como nasce essa exposição, né? Essa exposição teve uma versão que foi feita no Rio de Janeiro, na FGV Arte. A FGV é a instituição que realiza a exposição. E agora foi, né, está vindo para Brasília e com uma nova configuração. O Paulo vai explicar e a Sara também como é essa nova configuração. A primeira versão da exposição no Rio era denominada Brasília, a arte da democracia. E ela estava, ela tinha um foco, um dos focos dela era a passagem da capital da república, do Rio de Janeiro para Brasília. E todos os percalços políticos ocorridos na época, né? O golpe de 64, etc. E aqui em Brasília, a ideia foi celebrar Brasília. Por isso a Alto do Planalto. Brasília, a Grande Brasília, ela também incorpora Goiás, né? Até porque Anápolis é parte da história de Brasília. Sabemos que nos primeiros momentos, quando não havia aeroporto em Brasília, Juscelino ficava em Anápolis. Então, essa é uma questão. O outro ponto era entender que hoje Brasília se tornou também, se legitimou como capital simbólica do Brasil, também no plano estético, né? Não é uma cidade que tinha que vir de fora. As coisas tinham que vir de fora. Não é mais isso, né? São gerações de professores formados da ONB, de críticos, gerações de artistas, terceira, quarta geração. Então, Brasília surgiu como uma obra de arte. Antes de ser construída, ela já foi planejada como uma grande obra de arte. É aquilo que o Darcy Ribeiro dizia. Daqui a mil anos, a obra de arte brasileira mais conhecida será Brasília. E essa exposição trata disso, né? Trata de como Brasília se torna uma cidade produtora de arte produtiva, uma cidade ativa com seus equipamentos culturais, com seu sistema de arte, etc. E, ao mesmo tempo, fazer determinadas leituras. A exposição sobre Brasília e o livro que vai ser feito para acompanhar, é um livro de mais de 400 páginas, foi proposta pelo ministro Gilmar Mendes, o que vendo que a Fundação FGV Arte, a FGV Arte, vinha produzindo livros sobre várias regiões do país, dois livros sobre o Rio de Janeiro, um livro sobre a Amazônia, é a hora de fazer um sobre Brasília. Foi a primeira convocação dele, que foi imediatamente aceita. Em parte, é por isso que o IDP entra como um dos patrocinadores, um dos promotores. Se não entra para patrocínio financeiro, entra com promoção política intelectual. E ainda o Gilmar colocou o seguinte, houve uma pessoa em Brasília que não se fala dessa mulher, que foi a grande costura social, política, cultural, ativista, que uniu a cidade. E em algum momento considerou-se que essa mulher, que é a Vera Branche, era a mulher horizontes de Brasília. Então, a exposição tem várias costuras, uma delas é a própria Vera Branche. Certo. Agora, como é que se dá a articulação entre, vamos dizer assim, os fundadores da arte de Brasília, Atos Bucão, Rubem Valentim, e os próprios arquitetos que criaram o Brasília e a arte que veio depois. Existe uma parede, uma parede com uma bela presença, que integra os pioneiros. Os pioneiros são os primeiríssimos. Valentim não é um pioneiro de primeiras águas, é de segundas águas. Atos Bucão, não. Ele é pré-Brasília capital. Mas essa narrativa desse espaço começa com o desenho de um artista que mora no Rio, Benjamin Silva, ainda está vivo, acho que não na genária, um pequeno desenho, que são os candangos vindo para Brasília em carroça de burro. Depois tem um vídeo do Gudacei sobre a Ceilândia. Há um diploma que o Juscelino conferia aos candangos, como construtor de Brasília, nós temos exemplar, emprestado por um pesquisador paulista, o Sérgio Campos, e há marretas, que eram usadas como força de trabalho. A marreta é uma extensão do corpo, e essas marretas são de autoria do Paulo Setúbal. Ou seja, é uma costura que não é cronológica, não é linear. Então, ali nós temos, nesse espaço, nós temos, portanto, Juscelino, um belo retrato em Lantejoulas, Lantejoulas. Temos Vera Branche, Oscar, Lúcio Costa, Oscar, o retrato do Juscelino é do Wilson Piran, e ele também tem a palavra escrita, democracia, escrita em Lantejoulas. Temos Lúcio, Oscar, Israel Pinheiro, Atos Bucão. Tudo isso retratados em obras de artista. Paulo Werneck, que foi o maior ceramista, moesacista do Brasil, com os três projetos que ele fez em Brasília, tem o desenho dos três projetos. Atos Bucão, nós temos um retrato, uma foto de duas obras deles, fotos de duas obras deles, aplicadas em espaço, mas temos também... Uma máscara, né? Uma máscara, um desenho dele, e temos os azulejos espalhados pela cidade de Brasília, armada no Museu Nacional da República. que, nesse meio tempo, nós temos o Burle Marx, com o projeto de Brasília, visto de... reproduzido por pintura mural, por vista aérea, por... como é que chama esse negócio? Por drone. Por drone. E o Museu Nacional da República aparece, né, na ideia de uma ampliação dessa abordagem, né? Acho que teve essa mudança da... curatorial, né, como uma ampliação de abordagem, que... onde o museu seria palco, né? E o museu com seu maior espaço expositivo do Centro-Oeste, né? Nós somos o Museu Nacional da República, é o Museu de Arte Contemporânea, o maior e mais visitado do Centro-Oeste. Então, acho que essa exposição, ter vindo a esse local especificamente, também potencializou as narrativas, né? E atualizou. E você falou dessa... dessa nova... dessas novas inclusões, né? Trazendo também a produção artística contemporânea, né? Pois é, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que eu acho que a contribuição da Sara para... É fundamental. Faz muito tempo, a gente estava conversando, né, Severino? Faz muito tempo que a gente não tem uma exposição desse tamanho, com tantos artistas locais, né, mostrando a produção, sei lá, dos últimos 20 anos, vamos dizer assim, né? E eu sei que você deve ter trazido... Você com certeza trouxe uma contribuição importante nesse plano. Fala um pouco para a gente do que tem ali. Acaba sendo uma exposição bastante panorâmica, né? Enciclopédica, até trazida pelo Paulo, e eu me senti muito incluída ali através da minha pesquisa com o acervo da instituição, né? Eu estudei a formação do acervo do Museu Nacional da República, e o Museu Nacional da República é um tanto um retrato do que se fez em Brasília durante esse tempo, né, em que Brasília existe. Como o Paulo já disse, Brasília nasceu junto com a universidade, né, que tem o seu curso de artes desde os primórdios, né? Então, muitos desses artistas eram e foram professores e fizeram seus alunos, e esses alunos fizeram os seus, e hoje temos uma produção artística muito complexa e que tem muitos desdobramentos, né, também dentro e fora da universidade, dentro e fora dos espaços canônicos, né? A gente tem a Briane Cariú, que está fazendo uma intervenção na rampa, então o próprio museu sendo também suporte, né, desse suporte material, mais do que simbólico, mas também ali recebendo a intervenção da Dri Cariú. A gente teve, daí, as inclusões do acervo, eu não vou conseguir agora listar todos, mas mesmo os artistas que não estão com obras representadas do acervo, são artistas que têm obras no acervo, né? Várias vezes eu e o Paulo conversamos e eu sempre podia dizer ou não se tinha algo dentro do museu, né? Paulo, eu queria só fazer uma intervenção para ir nesse caminho aí. O Paulo foi curador do MoMA, foi curador do Museu de Arte do Rio de Janeiro, curador de uma Bienal, né? 24ª, sobre a antropofagia. Exato, especialista em arte moderna brasileira e arte brasileira de forma geral. Então, eu queria que você, agora, olhando essa produção brasileira, falasse um pouco sobre ela, né? Que cara tem esse produto, essa arte brasiliense. Brasília está lá, presente nessa arte? Eu acho que a cara é uma cara múltipla, é uma cara de singularidades, é uma cara de diferenças, é uma cara de várias idades, é uma cara sem limites de linguagem, né? É uma cara de muitas questões, de muitas agendas, de muitas perspectivas. Porque, no fundo, Brasília é a cara do Brasil, né? Brasília se construiu pelos brasileiros, antes dos brasilienses. E Brasília é uma cidade filha do Rio de Janeiro. Brasília é filha do Rio de Janeiro. Filha do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de Goiás. Mas é sobretudo o Rio de Janeiro. Com certeza. Porque todo o processo de seu planejamento saiu de lá, né? Se dá no Rio. Mas a sua engenharia, a engenharia política, é do Juscelino. A engenharia física, é do Israel Pinheiro. Certa engenharia das relações sociais, é da Vera Brante, que nasceu em Diamantina, como Juscelino. Então, podemos dizer que mais do que mineiro, é Diamantinense. Brasília tem uma alma mais profunda Diamantinense. Mas é muito interessante entender que a Universidade de Brasília já nasceu para ter qualidade. Uma universidade criada por Darcy Ribeiro e que tinha questões da nova escola, do Anílio Teixeira, que tinha professores como Bernadette, como o Atos Bulcão. Não nasceu para ser de segunda. Não nasceu para ainda pensar, formar uma geração, que depois ia para fora. Não, já nasceu. De primeira linha. De primeira linha. Já nasceu com gente com doutorado pela experiência. Sim. Todos mereciam ali um reconhecimento de um doutorado. Então, eu escrevi para um livro, para um volume da revista da UNB, A Convite da Tânia Rivera, a curta história densa de Brasília, a história densa da arte de Brasília, comparando com a Califórnia. A arte do pós-guerra da Califórnia é extremamente importante. É então que a Califórnia se torna um centro cultural e, em 20 anos, já estava no pedaço, com Bruce Nalma e tantos outros. Enquanto que Brasília já nascia madura nesse sentido, eu reescrevi o texto, porque, para mim, ela era muito mais densa, muito mais extensa e muito mais extensa do que eu tinha imaginado. Então, entraram novos nomes, incluí Maria Martins, porque Brasília é a cidade brasileira com mais obras da Maria Martins em espaço público. São três. Aí ia ser uma coisa linda, não é? São três. Um jardim. E, nesse ponto, nesse ponto, eu começo a falar de uma cidade cujo toponímico é feminino. Brasília, como escreve o poeta Nicolas Berr. Nicolas Berr. Brasília é uma cidade feminina. na arte, na arte, também. Sim, é uma obra, é uma cidade feminina. A gente pode pensar nas primeiras gerações de artistas mulheres, nas segundas, nas terceiras, nas quartas, ou talvez na quinta já. Então, nós temos obras Maria Martins, Mariane Peretti, que os franceses chamam de Perretti, com três obras, uma extraordinária do museu. Mery Vieira, tem uma peça que não é da Itamaraty. Uma boneca, Carajá, porque as carajás, as mulheres carajás, é que faziam as bonecas. Dadá e Dedé do Barro. E Dona Severina são as mulheres artistas de Planaltina. E temos outras contemporâneas, pintoras, escultoras, etc. Tem a Leda Watson também. Aí tem as mestras. Leda Watson, Beth Betiol, que eu acho que eu tenho que estudar agora a obra da Beth Betiol, se ela é da segunda, terceira ou quarta geração construtiva. Eu tenho o privilégio de conviver com uma belíssima pintura dela no hotel onde estou. Maria Martins, nós fizemos um jardim de esculturas da Maria Martins. Pois é, lá na FGV esse jardim era do lado de fora. Agora vocês sabem que ele é interno. Conta para a gente como é que vai ficar isso. O museu admitiu a existência de plantas vivas que precisam ser aguardadas diariamente dentro do museu. Foi. Foi o primeiro... Era já um sonho trazer Maria Martins para dentro do museu. Acho que isso era lindo por si. E a ideia de trazer um jardim acrescentou mais encanto, porque a gente está ali num espaço bastante acimentado, né? Onde a gente não foi agraciado com nenhum jardim. O Burle Marx já não estava mais aqui e a nossa praça é toda de concreto, né? Então, acho que plantas são sempre muito bem-vindas e a gente teve que fazer ali uma... um preparo, né? do espaço, porque nós temos o carpete, nós temos que cuidar das condições climáticas e tudo, mas o jardim vai ser bem cuidado à exposição. E são três esculturas, né? Não. São mais? São mais, deve ser. Eu acho que são oito. São oito. de grandes portes variáveis, porque ela tem coisas muito grandes. Nós temos uma de grande porte que estava no Rio e outra longa, mas de grande porte que não estava no Rio, que é de um filho, um neto de Maria Martins. Todos da Maria Martins? Todos da Maria Martins? O jardim é todo Maria Martins. Essas esculturas, mas temos também desenhos e gravuras da Maria Martins. E temos, por exemplo, uma cerâmica, uma escultura em terracota. Enfim. Acho que é importante dizer para quem está escutando, Maria Martins é uma artista que em alguns momentos trabalhou com a própria flora brasileira. Os mitos da Amazônia, tudo isso influenciou muito a Maria Martins. Então, o jardim é importante. Eu vou usar o masculino porque, como na nossa sociedade machista, o masculino é o que define. Então, para elogiar a Maria Martins, vou dizer que a Maria Martins é o mais importante escultor modernista do Brasil. está acima de Brecheret, Bernardelli, Mariane Perretti, Ceschiati, Bruno Giorgio e muitos outros. E justifico, porque, enquanto os outros lidavam com bustos, monumentos, aquilo que o De Fiori chamou de repolhos públicos, que eram aquelas grandes esculturas efusivas, e tudo muito santificado, Maria Martins, não, ela exibiu o sexo. Ela expõe, enquanto os outros eram uma mentalidade pré-psicanalítica, ela era uma figura psicanalítica, claramente psicanalítica. Era uma escritora que escreveu sobre Nietzsche, era uma nietzschiana, ou seja, ela entendeu que artista tem que ter a vontade de potência. Ela escreveu sobre a China de Mao Tse Tung. Ela era casada com o embaixador Carlos Martins, e foi embaixador nos Estados Unidos, onde ela namorou um certo artista chamado Marcel Duchamp. Nós temos uma obra do Marcel Duchamp, um casamento artístico entre Marcel Duchamp, uma obra do Marcel Duchamp e uma gravura da Maria Martins, ela é sobre papel. Tem uma história muito interessante, Maria Martins tinha uma bonita coleção de obras do Duchamp. Todos sabemos que a última obra revelada do Duchamp era baseada no corpo dela. Etandonet. Etandonet. E lá havia uma caixa. O Marcel Duchamp fazia caixas. Sim. Boate que era de Maria Martins e que hoje está no Museu de Arte Moderna de Tóquio. Havia uma placa como matéria seca, esbranquiçada, meio transparente. Ninguém jamais tinha pensado em analisar esse material. Até que analisaram era sêmen. De quem? Vocês que estão ouvindo vão responder. Então, essa é uma história da Maria Martins. Mas tem muitas histórias. Ela se viu no Japão entre guerras e ela o marido se viu, e ela conheceu o Suzuki, que foi quem introduziu o zembudismo no pós-guerra através dos Estados Unidos, mas ela foi introducida antes da Califórnia, de onde se espalhou pelo Brasil. E o zembudismo, o zembudismo era um assunto prioritário nas leituras da Tomi Otaki. Então, ela também é uma mulher tentacular. Como algumas das esculturas. É uma mulher tentacular. Ela exibe o sexo claramente, porque a mulher é um ser desejante, é um corpo desejante, e o sexo não é pornografia quando feito, quando apresentado adequadamente. Eu não vou julgar aqui a questão da pornografia ou não, se é arte ou não. O que sempre depende é a qualidade estética. mas ela demonstrou com toda clareza o colúvio sexual e a antropofagia entre dois seres. O que está aí, que é o impossível, ela fala da impossibilidade absoluta de dois seres resolverem a sua solidão total, e dizendo e dizendo na boa relação sexual os parceiros são tomados pela fantasia de querer devorar o outro para que aquela situação de imenso prazer não se interrompa. Mas, imediatamente, após essa fantasia de canibal surge o luto. Porque devorar significará a morte do ser amado, ser desejado. Isso é uma teoria que eu estou aplicando aqui de Pierre Fédidard, um grande psicanalista francês do pós-guerra. Eu queria entender um pouco uma geração dos anos 80 e 90 queria muito afirmar Brasília, representar Brasília. A gente vê isso sem o Galina representando o Cerrado, o Wagner Murch representando o céu, a gente vê... Bom, enfim, e agora? O que que... Eu vi, assim, que tem coisas de inteligência artificial, coisas... Utilizando recursos tecnológicos, né, avançados pra representar de uma forma diferente. Como é que... Eu vou pedir desculpas a você e a Sara que vai responder a essa pergunta pra colocar que a Brasília que precisa se autoafirmar, na verdade, ela não precisa. A Brasília é. Eu concordo. Brasília é. Isso é Nietzscheano. E é Brasília no mundo, né? Então, a questão da inteligência artificial, uma questão atual em que os artistas convivem e dialogam, então, acho que não é uma questão de ser brasiliense ou não, né? O Cristos, você falou especificamente desse trabalho, ele está atuando, colocando Brasília nesse campo também, mas não apenas, né? Então, acho que essa fala do Paulo é ótima, porque eu também acho que a arte brasiliense não é, ela não precisa estar com uma cara de um regional, né? Eu acho que o artista ele trabalha com o seu contexto, né? Com as suas referências, a sua história. Nós temos artistas que trabalham o concreto, a terra vermelha, vocês vão ver na exposição, tem terra vermelha, tem o céu, tem... Eu queria colocar duas questões, algumas questões aqui. Essa Brasília é, ela não depende nem do passado nem do futuro, ela é. Ela hoje é uma existência patente, negável, produtiva. Isso é uma, um conceito do Nietzsche nas considerações intempestivas. tá? Eu acho que isso se aplica à Brasília. Agora, essa vontade de Brasília, pra mim, não é uma vontade de afirmação. É a manifestação do inconsciente brasiliense dos artistas. Eu acho que existe o inconsciente brasiliense. O inconsciente é formado... Nós não nascemos com o inconsciente próprio. O inconsciente, segundo a psicanálise freudiana e lacaniana, ele é formado na experiência. Nós temos o inconsciente hoje, mas enquanto vivermos, nosso inconsciente se desenvolverá. Então, esse inconsciente brasiliense, essa vontade de Brasília, vai se manifestar, talvez, na cor, nos vazios dos espaços, na arquitetura, etc., no planejamento, no X... Na relação com as escalas, né? As escalas, muito bem lembrado. Agora, essa vontade brasiliense é anterior aos anos 70. Eu conheci o Wagner Murcho nos anos 80, na primeira metade dos anos 80. Eu conheci o Maravalhas na primeira metade. Eu estava trabalhando no Instituto Nacional de Artes Pláticas de Brasília e, certa feita, fizemos até uma versão de uma parte do salão aqui em Brasília e vinha muito, com muita frequência e via o Atos toda vez que vinha aqui. Quando ele ia ao Rio, ele tinha um apartamento em Brasília, ele se via, etc. Mas, essa vontade brasiliense surge com o grupo de Brasília nos anos 80. Vocês vão observar como esse grupo de Brasília é um grupo que lida com o eu, com o nós, com o nós em Brasília. É a Brasília da amplitude dos espaços, é a Brasília dos espaços divididos, é uma Brasília que é, digamos assim, que é uma certa, por parte do artista, ele burla o desenho de Brasília, como é o caso de Luz Afonso. Brasília é um cerrado de uma floresta entreaberta numa instalação refeita do Sérgio, remontada do Sérgio Porto. É a Brasília do Silvio Meirelles sobre indígenas. É a asa do Carcará. É a asa do Carcará, mas o Carcará não é dessa época. Não é do... O Carcará chegou por agora. E é a Brasília do Alfredo Fontes. O que nós temos aqui em Brasília é a maior representação do Alfredo Fontes desde que ele morreu. Estão reunidas ali várias coleções, porque quando ele morre, a família jogou aquelas besteiras fora. Então, ali estão obras raríssimas. Um trabalho feito com o sangue dele. O sangue dele é importante porque ele tinha pressão altíssima. E tem uma coisa muito especial, que é a arte e saúde. A arte e doença. São os desenhos que o Alfredo Fontes fazia como espasmos mais do que caligrafias, gestos espasmódicos, quando ele estava com a pressão a 21, 22. Então, o que nós estamos fazendo são obras com história, obras com significado. Você podia falar do Carcará, que você trouxe, e outras coisas. Da Yara. A da Yara Tucano. Acho que era legal você falar um pouco dessa produção mais recente, inclusive do entorno de Brasília. Agora mesmo eu coloquei aqui, pontuei um fenômeno recente. A presença do Carcará realmente é um fenômeno urbano novo. E a Raquel Nava tem esse trabalho com o uso da taxidermia e dos animais. E aí vai ter uma obra dela que é do nosso acervo, né? Doado por ela. Ela fez uma individual no museu há um tempo atrás. E essa obra vai estar de novo presente. A mesma coisa com a obra da Yara Tucano. A da Yara fez uma individual, o primeiro individual em museu dela foi no ano passado, lá no Museu Nacional da República, com uma obra que é a mãe, A Queda do Céu e a Mãe de Todas as Lutas, que é um painel, né? Uma tela grande que ela produziu durante a montagem da individual dela no museu. Então, achei bastante simbólico essa volta desse painel ao museu para essa montagem, para essa curadoria. A da Yara é uma figura importante também, é uma contemporânea minha do curso de graduação em artes plásticas, eu acho que isso também diz muito sobre a nossa relação. Então, acho que essa inclusão na curadoria para Brasília e em Brasília foi uma contribuição. Agora, tem umas questões que eu gostaria de pontuar. Brasília é feminina no gentílico, é feminina na arte, mas não existe nenhuma unidade e federação do Brasil, da federação brasileira, com um discurso sobre a arte, um discurso crítico, historiográfico, como Brasília. Sim. São o quê? 20? É. 25, né? Desde uma Tânia Rivera, uma grande especialista entre as psicanálises, as críticas e teóricos de arte são... Como a nossa historiadora da Maria Martins e do Volpe, a Gracia Ramos, a Gracia Ramos, passando pela Sara, por você na... Naima, Marcelo. Naima, No jornalismo, que você entende qual é a função do jornalismo, qual é o tipo de intermediação necessária entre a voz do jornal, entre a palavra e quem lê, mas também sabe pensar estratégias para que o público desavidado, não acostumado, também consiga ter um acesso através da palavra, um convite a ver, a almoçar a curiosidade. É, houve um tempo em que a crítica de arte acontecia no jornal, né? É. Naima... Mas agora está mais na academia, né? É, mais acadêmica hoje em dia. É. Então, o nosso livro vai contemplar... Você já tem algum... Eu conversei com você sobre isso, né? Sim, sim. É. O nosso livro vai contemplar vozes brasiliense sobre a arte. A exposição afirma que Brasília não é o plano piloto apenas, que o Distrito Federal é uma teia das antigas cidades satélites, hoje, regiões administrativas. Há uma Brasília anterior à Brasília, né? Que é planaltina, mas há uma Ceilândia, há uma Braslândia, né? E Braslândia, e cada uma delas tem a sua própria história da arte. Sim. E um caso clássico que eu acho que é o Quinka, exposto, o grande artesão, e o Galeno que dizia que a maior lição que o Quinka lhe deu foi o silêncio sobre a arte. E, além disso, ele dizia que ele não era digno de ser aluno do Quinka. Mas Galeno é também o primeiro grande artista formado no Distrito Federal sem... É um autodidata. Sem passar pela... Formação acadêmica. Agora, a academia que estava falando dos novos e tal, do Giortoff, Ralf Gere e tantos outros, não é, o Eder? É uma academia de professores que lidam, muitas vezes, com a pintura de uma maneira finíssima, né? Para mim, o Ralf Gere é um pintor na história da cor e da matéria no Brasil, a vontade matérica do Ralf Gere é de primeiríssima linha internacional. Ele poderia estar em qualquer museu do mundo, estaria dignamente, né? E acho também que o Giortoff tem uma visão política com muita clareza, e ele sabe que a arte não deve ter subalternidade ideológica, mas deve ter responsabilidade estética e representar a sua vontade de expor sua visão crítica sobre o mundo através da arte com qualidade, porque não é as grandes referências, a vontade de fazer que vai garantir a qualidade de um artista. Eu queria perguntar, assim, porque Brasília foi criada por artistas, concebida por artistas e concebida para ser uma obra de arte e para contemplar espaços para o cultivo da arte. No entanto, o processo histórico levou a que Brasília virasse um cenário só para o poder. como é que vocês avaliam a partir dessa exposição a importância da arte e a importância da história que, aos trancos e barrancos, porque não foi como um projeto, não foi como projetado, mas como Brasília acabou constituindo uma história relevante da arte, dentro da arte brasileira. Em Brasília a gente sempre conviveu com planos interrompidos, acho que fomos moldados tanto nas contingências. O plano foi feito e depois interrompido e depois a gente muda um pouco e eu acho que esses processos estão bastante visíveis na exposição, nas nossas vidas, na vida das instituições. O Museu Nacional da República mais uma vez mostrando isso, porque o setor cultural sul ficou vazio durante um bom tempo na história da capital e o museu apareceu em 2006. Isso diz alguma coisa também, porque ele já estava previsto no plano piloto, mas foi realizado um tanto depois. E a atuação artística ela mostra que é de liberdade também, como eu e o Paulo escrevemos no texto que vai ficar depois lá nas paredes, o Paulo lembrou dos caminhos do desejo que revelam isso, que a liberdade e a vida humana, o ser humano constrói os seus caminhos. Tem uma questão que eu acho o seguinte, Brasília tem seus paradoxos definidos em parte por Oscar Nehemiah. Brasília é o ápice da modernidade brasileira. É a grande obra construída pelo Brasil na primeira metade do século XX. Ali estão os grandes arquitetos, o grande Lúcio Costa, o maior paisagista das Américas e o dos maiores do mundo, o grande azulejador que nos traz a tradição portuguesa e holandesa. Brasília é tradição com Atos Burcão, tradição moderna. Brasília traz Volpe, Brasília tem o Vladimir Murtinho, que produz o mais belo monumento com arte, depois do Palácio do Ministério da Educação no Rio de Janeiro. O Brasil tem uma sinfonia para sua inauguração, o Brasil tem Ferreira Goulart ali do lado, o Brasil hospeda grandes nomes da literatura, mas tem uma questão, Brasília não foi capaz de abrigar o neoconcretismo e a arte concreta de São Paulo por uma questão ideológica do stalinista Oscar Niemeyer. Stalin, por razões muito óbvias, condenou a vanguarda russa dos anos 10, suprematismo, futurismo russo, etc. Então, essas são as contradições de Brasília, mas Brasília é capaz de passar por cima dessas contradições. E Brasília também é uma cidade das oportunidades. Nós temos ali um mapa do Brasil sobreposto por vários mapas do Brasil, um Brasil sobre o Brasil sobre o Brasil. Que Brasil é esse? Nos indaga o artista aqui presente, pode mostrá-lo, Cárpio, pai do Paul Setúbal, que veio para Brasília, trabalhou como ajudante de pedreiro para que seus filhos pudessem estudar arte. Paul Setúbal. Então, a Brasília é a cidade das oportunidades. E eu recebo essa possibilidade de montar essa exposição com a Sara, Sara e eu estamos fazendo essa exposição, como uma das grandes oportunidades curatoriais da minha vida. Eu não sei se o salão, o grande salão do Museu da República, eu acho que ele pode ser talvez a maior sala expositiva no Brasil. É uma das maiores. Eu acho que é maior do que qualquer sala do Museu Nacional de Belas Artes, eu acho que é maior do que o grande salão do MAM, eu acho que é maior do que qualquer andar do MASP e das salas do Museu do Carlinha Maia. Então, Brasil, Brasília, é surpresa. Então é isso, vamos encerrar aqui o podcast do Correio com os curadores Sara Seillert e Paulo Erkenhoff que fizeram, montaram a exposição Brasília Arte do Planalto que inaugura na quarta-feira no Museu Nacional da República. Boa tarde e obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto